Oi gente, tudo bem? Seja bem avisar mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Berserk, música do Guts, quer dizer, música do Bazzara, né? Sobre o Guts, no caso Berserk. Eu assisti Berserk quando era moleque e também li o mangá quando era moleque. Eu tenho os mangás, ainda tá na casa da minha família, eu não completei, né? Porque eu acho que não acabou o Berserk até hoje. Se eu não me engano, quando eu falo essas coisas, tem muito tempo que eu não leio essas coisas e tem poucos animes que eu acompanho hoje em dia. Então, eu não lembro se Berserk acabou, eu acho que não, eu acho que o cara morreu, inclusive, e alguém tava escrevendo a história, pra terminar a história, do anime de Berserk. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, eu não lembro. Me corrijam nos comentários sobre isso, porque realmente eu não lembro. Mas eu lembro que eu cheguei até uma parte onde ele tava já com aquela armadura toda, ela completa, tava toda a armadura matando ele, tinha aquelas coisas todas, era, né? Era muito bom, gostava muito de Berserk. Não sei porque eu parei de assistir, acho que na época acabou, tipo assim, uma temporada e o tipo de episódios que tinham e depois eu não continuei quando teve mais episódios. Se teve, eu também realmente não lembro. Vamos lá reagir, a primeira música do Bazar é que eu tô reagindo, então eu não sei o que esperar dele. Caso você não assiste o canal, que eu sei que 90% de vocês não é inscrito porque eu tenho no meu analytics, se inscreva, porque vocês assistem dois, três, quatro vídeos meus e acabam esquecendo de se inscrever. Às vezes as pessoas se esquecem. Então, se inscreve, eu vou continuar trazendo vídeos aqui de música geek, de nerdcore, o que seja. Então, se inscreve, eu espero. Se inscreve aí embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Se inscreveu? Boa. Agora deixa o like. Não esquece de deixar o like. Me segue lá no Instagram e, como eu sempre falo, no link tem a descrição para o meu Apoia-se e para a minha Twitch também. Então, vamos assistir o vídeo agora. Ativa as legendas. Tá ativado. Vocês muitos comentaram sobre isso, de ativar as legendas, ficar melhor e tudo mais. Eu sempre tenho ativado as legendas agora. Tá suave. Se tiver vídeo depois desse que tenha 100 legendas, é porque o vídeo eu gravei antes e acontece. Aí se eu gravo um, lanço depois, lanço antes. É, acontece. Tchau. 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 Tem que falar aqui um negócio. Se eu toque perto, eu toquei no microfone. Grift é um dos maiores filhos da putas da história dos animes, assim, da vida, tá bom? É só pra... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo amor de Deus. Ele é de matar. O que eu fiz sem querer matar? Eu tenho uma criança e não sente. Eu posso permitir que ambições no final tomem minha mentira. Naquele dia roubouu em mim. Você não olha se vai junto àquele garoto. Olha pra minha alma e não encontro nadar além de um homem que ama a mão. Sauda. Ô, thut tensor. Homem pascada. Sabe a que de casa não se ela mota. Tem em minha mente lutar e matar e matar e matar. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Essa é a história do anime aqui. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Oh Eu olho pro Griffith Eu olho pro Griffith e fico puto Eu só lembro das coisas ali e fico puto Olhando pra cara dele Nada, por tanto tempo Eu não pude fazer nada O Griffith foi torturado, tão desfigurado O mesmo nunca mais será Nem a mim, nem vocês Eu nunca vou perdoar Ele se ativar O Eclipse iniciar Começo do Apocalipse Jamais permitirei que levem rumo meu amigo Ele nunca faria isso Como assim seremos sacrifícios Se teve, escolha o porquê Me diga porquê você fez isso Tudo arrepiado Eu sou da casca em minha frente Rematam todos os seus amigos Você não é mais o mesmo Esse aqui nunca mais será Pela porra Ai o meu Deus Nunca vou te perder Duas decisões Eu sou do outro Junto a mim, me com Com todos que lutaram Com o Teu Por você Você realmente é o mesmo O Homem A qual o teu Te irei proteger Aqui no meu braço Meu olhos Minha alma E minha reia Aqui no que estou De novo 3 Pois eu juro Que esse eu Fica perro O dia Vai matar Todas Vocês Mas Que o pecado Que me trouxe Agora Me faz Mais Oh! Tá bom. Os caras... É... Tem que começar a falar mais coisas, em vez de ser redundante, talvez que acaba um clipe que eu fico sem o que falar. É... A Seki contou bem a história da parte que eu assisti do anime, né? Que eu assisti mais, na verdade, do que contou nesse clipe aqui. Essa batida de fundo ali, que tava regrando a música toda, que vinha um... Muito boa, e depois vinha uma batida que ela parecia meio... Ela não tava fora de ritmo. Ela é proposital, mas é porque ela vai guiar a próxima parte, então ela vinha um... Tan tan tan... Muito foda. Muito foda. Hahahaha! É isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu. Se inscreva no canal, caso você seja inscrito, que eu sei, como eu já falei, que a maioria de vocês não é. Então se inscreva no canal, que ajuda bastante. Deixe seu like aí, e como eu já falei, na descrição do vídeo tem um link pro meu apoia-se e da minha Twitch também. Continue deixando as recomendações pro eu assistir, tá bom? e a gente se vê no próximo vídeo valeu